Eu sou a Rogério de Amas, tenho 60 anos e nasci em Santarém. O meu pai morreu, eu tinha 37 anos, eu tinha 8 anos. Ah, muito novo. E tinha lá um vizinho, começou a gostar de animais, já tinha um rabanho de animais, eu comecei a gostar de dar coelha, dar coelha, que vinha sempre nos animais. E agora hoje tenho muitos animais, acho que teria, logo para ir, começar a gostar disto. Então a sua relação com o pastoreio começou logo aí? Começou logo aí aos 10, 11 anos, 12 anos. Eu morava aqui no Sobral, em Santarém. Eu só nasci em Santarém, mas a minha freguesia é aqui em Santarém. A vida sem pastoreio tem que se restar, não presta, não vale a pena. Isto é a vida de pastoreio, é todo dia de volta do gado. Chega-se a 8, para-se, no outro dia de manhã continua-se a fazer o mesmo. E já hoje ninguém dá valor a isso. Isto um dia vai acabar porque ninguém dá valor a nada já. Os filhos já não aprendem com os pais, os pais é que... Antes, os filhos aprendiam com os pais. Como é que se começava a lidar com os animais, hoje não. Dizem logo que a exploração infantil e tal e tal e tal. E pronto isto, já ninguém passa a perder isso e essas coisas. E quando começam a ser grandes, já começam a ganhar outras coisas, já não querem os animais. Os animais são mais trabalhosos. Não há sábados, não há domingos, não há fariares, não há nada. Eu só tive férias quando eu fiz na escola. Só tive férias quando eu fiz na escola. Mas pequeno, grandinho, acharam-me logo o jeitoso que ia guardar gado. As minhas férias grandes já guardava o gado, já guardava o rebanho no gado. Naquela altura era o... Chamava a gente do quinto ano, da quinta classe. Até ficou incompleta. Mas não quer dizer que eu não saia fazer contas, nem saia... Então nenhum dos seus filhos ficou ligado ao campo? Ficou, ficou um que infelizmente já cá não está quando não está gado. Teve um problema na vida, já cá não está. Essa é a que estava a seguir as passadas do pai. Já sabia tanto do meu pai. Mas infelizmente... Eu aprendi com um homem que também tinha gado, fui aprendendo com ele pequenino. Pronto, e nunca mais esqueceu, não é? Mesmo na escola, eu, assim que saia da escola, no lugar de estudar os livros, ia para o pé do gado. Ah, mas sempre gostou, é? Sempre gostei, sempre gostei. Sempre gostei. Depois nas férias grandes, entregava o meu rebanho a mim. Eu gostava daquilo mais. É como se ia de uma hora o meu escadino. Sentia-me potente a guardar um rebanho grande. Sabe que a gente, para guardar um rebanho grande, temos de saber conduzir. Custa mais conduzir um caminhão. Porque o caminhão tem o travão e o volante. A gente vira para onde quer. Os animais não é assim. A gente tem que conhecer os animais e para o lado é que tem perseguido para sair naquele caminho que a gente quer, certo? E levou os cães consigo? Claro, claro. Isso é a ajuda do pastor, é esta. É as pernas do pastor. São os cães que só falta falar. Qual era o tamanho do rebanho? Quantas é que... Naquela altura que eu era pequenino tinha... Ah, 300. Trasentas, mas sempre e trezentas. E agora? Agora já tinha quase 4 mil. Já tive mais. Mas faltou o meu braço direito. Agora já não vou aumentar mais. Mas desde o momento era um trabalho é só vizinho? Não, tenho empregado já. Aqui do Pulo é onde estou agora. Estou cá desde 2003 para aí. E antes? Antes era Pombalinho, Tramagal, Montalvo. Hoje ainda tenho gado no Tramagal ainda. É, sempre, andei sempre por fora. Agora é que tinha que ter aqui desde 2003 para ir. Mas o gado é sempre seu ou é... É sempre meu. É sempre seu. Só não é quando eu vendo. Deixa de ser meu. Quando, por exemplo, estou no fim de vida, para o refugio, sempre passou o refugio. Tem que ir para o matador. As crias têm que ir para o matador. A gente só queria borregos. Queremos borregos biológicos, não é? Aqueles com hormônios, estes são biológicos. É só do leite das mães e da pastagem. E temos que acompanhar o preço porque aqueles são criados de qualquer maneira. Custa. Dá um bocado de despesa, mão dobra e tudo, mas é assim que a gente gosta de os criar. Qual é a diferença? A carne é muito mais saborosa, não é? Isso tem que ser visto todos os dias. Isso é uma creche. Ter um rebanho de animais, é uma creche que tem que ser visto todos os dias com os olhos de ver. Não é chegada a dizer assim, olha, estás visto. Não, não. É uma a uma vista, está tudo bem, se há problemas, se o animal está doente. Está tudo bem. A ser todos os dias visto, todos os dias. O maior cuidado é, em termos de inverno, terras muito úmidas a crescer, a piedra chama-se piedra. Isso é um problema. Como é que isso se resolve? É passar um pé de luvo, com sulfato, pé de luvo, passa. Esta terra aqui do Pulo é muito boa, mas é muito úmida. Se o gado não há, por exemplo, uma charneca, terra mais fraca, areia, o gado não cresce. Mas aqui, quando não nasce as terras, é complicado. Porque até a gente tenta fugir logo com elas dali. Logo para terreno mais enxuto, para os altos mais enxuto. Sim. a evitar esses problemas. Já conhecia aquilo com o luvo há muito tempo? Já, já, já. E porquê que acabou por vir para cá? Porque estava arrendado um senhor, depois acabou o contrato dele, depois os outros começaram a fazer as teadas, eu vim para aqui só para as ervas, só comprava as ervas, ainda hoje gado. É só luvo as ervas. Comprava as ervas para? Para o gado de comer. Para o gado de comer. Para as pastalhas. Para o gado de comer. É, esta aqui ainda tem 300 hectares, 300 e poucos hectares. 300 e tal hectares. Nascei a 400. Nasci. A reserva, a reserva não vamos lá para dentro. Está dentro dos poderes da reserva. Há aí, as outras que, cada um se pode cultivar, mas pode-se pastorear. Eu tenho um acordo com eles que pode-se pastorear. Porque estes animais também fazem parte da limpeza de uma propriedade. E ajuda a equilibrar a vegetação. Estes animais em justiça e isto está mil vezes pior. Às vezes até pode-se comer um arco que é prejudicial, mas se vier um fogo, matar as árvores todas é muito pior. Um animal deste, até cabe uma árvore, não é nada. Ao pé de um fogo, não é nada. Segue muita gente da vida a dar com os gados e nas chánegas. Isto faz parte da limpeza de uma propriedade. É o aceito de uma propriedade isto. E faz parte do equilíbrio das árvores. Este animal só come por baixo, não come por cima. As vacas, as cavas, vão lá acima da retitude e estes animais não, só comem por baixo. E a árvore segue para cima. É a limpeza. O que é que eles comem? É uma poda. O que é que comem? Come por baixo dos arrebetos que estão a mais na árvore e a árvore segue para cima. Aqui há muitos anos, havia dez vezes mais o gado que há hoje. Criou-se os grandes sobreirais, os grandes olivais com milhares de cabeças nestas. E tudo cresceu e tudo se criou. Hoje, baixo de baixo foi um projeto de sobreiros. E até que está nasceu quantos anos sem leir uma ovelha. Estou comendo que as ovelhas comem os sobreiros, as não a comem. Criou-se tudo. Naquela altura, naquela altura, criou-se tudo. Essas árvores estão aí todas, são todas as criadas. com o dobro destes animais, mais do dobro. Portanto, é uma parte importante também para preservar o ambiente aqui. Claro, sim, claro. E acha que os gestores da reserva, quem gera a reserva, percebeu isso? Perceberam, perceberam. A impotência que tem de cada um lugar. Tanto que este tem ali o junco e o... agora não me lembro o bunho, que estes animais andam lá não mexem naquilo que eles gostam lá ter. faz parte do equilíbrio da testação. Estes animais não mexem no bunho, nem mexem nas outras ervas que elas lá têm. Essas ervas são espécies que eles querem para o bunho? É, porque acho que os pausos fazem lá dentro, no bunho fazem lá dentro. As rábidas, acho que é isso. E eles não mexem nada disso. Portanto, avisa-se lá fora ao campo, estão lá os montinhos do bunho, estão tudo meio da volta e que estão ali sozinho no ar, que é uma maravilha. Mas é importante haver esta proteção também do ambiente e das atos? Acho que é importante. Acho, acho, acho. Acho que é importante. Isto faz parte do equilíbrio da natureza. É bom para a sua atividade também? Também. Os animais também fazem parte do equilíbrio da agricultura. Faz falta. Anda-se a produzir milho não é para as pessoas comer, é para os animais. Isto faz tudo parte da produção da agricultura também. Isto é um equilíbrio. Eu vejo assim, não é? Tem um contacto, um bom contacto, uma boa relação com a coordenação da reserva. Tem. Foi sempre assim ou houve alguns momentos com alguns obstáculos? No princípio houve. No princípio houve aqui umas divergências. Em que vida? Porque esta criou as ovelhas lá dentro nas cílias que eles compravam depois mais tarde e em que elas não faziam mal nenhum. Às coitadas tinham muitos inimigos. As ovelhas tinham muitos inimigos até as vigilantes da reserva. Ainda mais estava as rabuzas quando mais a vigilante da reserva. Mas a pouco a pouco usá-los mais conhecimento profundo. Começámos a ter o melhor de acordo e hoje temos a saudade o melhor. Então acha que as regras também se tornaram menos restritivas? E se tentou criar um equilíbrio também maior? Sim. E há mais lucidez das coisas. Naquela altura era um bocado mais diferente. Isso vai sempre envolvindo para melhor. A paisagem tem-se mantido para mim mais ou menos. Não vejo aqui grandes alterações. Vê-se-se muita ave ainda. Pode já não ser tanto, pode não ser tanto, mas vê-se-se muita ave. Muita árvore. Árvore, aves e árvores. Os antigos também diziam que havia antes de um ano vinha sete cheias ao campo. Agora quase a sete anos não vê uma. não vejo como é que isto tem alterado há uma coisa, tem alterado com certeza tem alterado hoje. Mas também há anos veio muita água. Os antigos anos de hino no ano vinham sete cheias. tem mais falta d'água. É, tem mais falta d'água. Tem chuva. Sim, sim. Mais checo de verão. É mais checo. E acho que até faz mais calor e tudo. A gente até se esquece, mas é mesmo assim. Nós não era assim. Nós não era assim. Só que nós vamos a fazer de pouco em pouco. Temos que ir com o que há. Temos que ir com o que há. Há muitos pastores aqui na região obrigados a esta... É uma atividade não estou a dar valor e isto está fraco. Está muito fraquinho. Não se ensina. Está a dar o problema. Não se ensina. Ninguém se puxa para isto. Isto depois é um guinho trabalhoso que os animais têm que comer aos fins de semana com a gente. Aos fins de semana, aos feriados. Os animais é assim. Os animais são de carne e osso. A gente também come ao fim de semana. Nós havíamos muitos pastores e bons. Agora está fraco. Havia mais apoio a esta atividade? Havia, havia. Não é digo apoio. Havia era mais gente a gostar dos animais. Esses animais têm muitos inimigos, é o que eu digo. Têm muitos inimigos. Há pessoas que não as têm também na querem que os outros tenham. Às vezes é mais duro do que o de vê-lo. Não as têm também na querem gostar que os outros as tenham. Começa logo por aí. Depois há mais qualquer coisa. As alterações em termos de... papéis têm sido uma gara de trabalhos. É muito trabalho para pouco lucro. Era isso que eu estava a perceber. É muita exigência para pouco lucro. Muita dor de cabeça. Eu trato meio ano a tratar de papéis. no lugar de estar a dar rendimento na exploração, ando meio ano a correr para uma outra tratar de papéis. É, isto é. É, é muita coisa. Isto não está fácil. Ainda temos papéis, não está fácil, não. Antigamente não era assim. A gente estava ao pé, a gente no lugar estava a produzir ao pé dos animais. Estamos lá, agora não, agora não se acorreu, a te dar os papéis. Um dia é para santarém, outro dia é para abrar, outro dia é para tomar e perde-se meio ano nisto. No lugar está a dar ao pé dos animais a olhar por eles. ter decapados de mamar são vendidos. Mas é os filhos, as mães não. As mães não? As mães vão só e têm fim de vida. Quando é os filhos não, os filhos é... é vendido-se para o batador. Talvez não fazem gordos, às vezes vão para o batador. É como forne. E também fazem a tusquia das avelhas e da lã? Só da miséria. Dados, espia-se o gado e vestia-se o gado. Quer dizer que vendia-se lá de onde ficava com algum ganho dentro do bolso. Agora não, agora fico ao dom dos espíritos e fico com o animal. O animal fica-se lá e eu fico-se o dinheiro de nada, da tusquia. Porque a lã vale zero. Não vale nada, nada vale nada, vale zero. Não, não, ganhava-se dinheiro da tusquia. Quando o lobrador tinha falta de dinheiro, pescavam logo os animais, mas iam logo o dinheiro. Isto é um setor téstil, tanto cheio de lã, não se caixa lá, não sei o que é que se passa com isto. Compram fora, se calhar, mais barato. Ou compram fora, ou já até em frio, mantinham antigamente. Ou não aceitou feixe? Ou já não há invernos que havia antigamente para se gastar lá. Então basicamente o seu rendimento neste momento vem da venda dos filhos? É, é só. É só. E mais gostado, pouco mais só. O que foi a entrada para a União Europeia também? Houve apoios, nessa altura? Não, até baixou, pelo contrário. Até baixou? Até baixou. Até baixou. Tivemos um ano ou dois que até foi bom, mas é pouco assim. É pouco assim e é muita exigência. A gente agora tem que representar área para ter os animais, então não é preciso área. Para estar a ter ervas, as paredes, porque elas não comiam ervas, elas comiam ervas. Pastagem. Para quem é que estás de terra, a gente sempre não se interra. Porque as caixas de saúde aqueles se interra mas têm animais. A gente não pode ter tudo na vida. A gente tem os animais mas não temos terra, mas temos os grandes adotados. Porque vamos a ter com A, B, C, E, D ou compramos ou cede a gente a pastagem. E os animais são tratadíssimos. Agora não é preciso ter área, Portugal está do mesmo tamanho, se a gente for comprar a Espanha. Ou só for lá na Lua, caixa lá que está lá por cima, não sei. E esse problema está aqui, está aqui um problema grave. Primeiro começaram por... Agora querem o reapo e, por exemplo, é uma utilização do cenira. Agora querem o reapo, chama-se isto reapo, tem que ser... aqui dá para ver x animais por hectare. E sabes o mesmo é que eles fazem essas coisas. Eu tenho hectares que dá para 200 ovelhas, o hectare, e tenho na charneca hoje, presentemente, 10 ovelhas não comem lá. não há lá, mas nas charnecas agora e se vai pôr na primavera e quando há blota, agora não. E eu aqui, por exemplo, aqui do pulo, aqui de uns grameões, fico a palha e ter todas as ovelhas de um hectare e 15 a 20 dias. Como é que eles fazem isso a hectare? Tem que saber, há zonas de pedão, outras de ladrão. Agora querem que vais fazer só o reapo, x cabeças por hectare. E a gente não temos terra. Temos que andar a acompanhar o preço e do pessoal que faz cheiras para ter os animais para fazer o reapo para estar legal. É mais uma despesa que a gente tem e não temos ganho nenhum. As terras é para que as trabalham. As ervas é para os animais. O que é que eles agora inventaram esta do reapo? Não sei o que é que é isso. São para morrer a gente. e isto tem a tendência a acabar mais ainda por causa destas coisas. Aqui há uns anos toda a gente tinha a ir à porta, chama-se cagada à porta, 10, 15, 20 dovelhas, ou cabeças, ou vacas, ou bezerros à engorda. Toda a gente tinha, agora ninguém tem nada. Depois dá mais dores de cabeça agora que dá de ganho. É muito tanto dores de cabeça. Não dá. Hoje ser pastor é um ofício como outro qualquer, só que é mais preso, é um emprego mais preso. Não se pode, nem se tem que mandar a contrato, então tudo parou e agora está ali à borda, está ali 15 a 20 dias, já passa fogo, nem comer, nem boete. Os animais não é assim. A gente hoje encheu a barriga, a gente tem que estar encheu a barriga outra vez. É que mais a gente também... São 6 pessoas, são 6 quilos. É que mais pessoas, é que mais pessoas também comem a goeta, aqui com a boeta, a minha moeta, e se os animais é a mesma coisa. Já tive outras qualidades de animais, na minha vida até comecei com porcos. Com porcos? Sim. Mas depois é que você me dá para os ovinhos. Eu tenho ovinhos e caprinos. É, tendências na vida. É, a vida também tem tendência. Também há oportunidades de um negócio. É, exatamente. Na altura, eu vinha muito a pôr para trás dos montes e depois aquilo parou. E então, no princípio da minha vida foi em Blavacas Bravas e toiros. Eu comecei logo com 12 anos a gostar das ovinhas, mas eu, eu, quando tinha 17, a minha mocidade, aos fins de semana foi agarrada às vacas e eu às pessoas ia bolar para as picarias era a dois fins de semana. A minha juventude foi passada aí. Estou morando e ia bolar vacas. Durante a semana ia trabalhar. Em quê? Porque depois ia para a escola dormir. Estava cansado. Ia para a escola, vai, adormecia lá. Vinha, vá-me a cadeira para eu me sentar. Estava aqui em cima dos joelhos ou em pé. Vá-me a cadeirinha para eu me sentar lá. Ia andar aí 10 quilómetros a pé. Eu e a setora também. Imos a pé todos. Mas é de todos os dias andámos 10 quilómetros a pé. Fui para a escola e ir e ir. Imos todos a pé. Após dois toros, acabou a guardaria e eu também fiquei cansado daquilo. E pronto, comecei a pôr as ovelhas pela minha cota. Ah, ainda fui para as feiras anunciar em gado. Ainda dei uns 15 ou 20 anos a anunciar. Depois, começou a dar um negócio a virgar-me e comecei a criar rabalhos de ovelhas. Comecei a deixar ovelhas para criar. O esporte entrar nessa fase nessa fase quando acabou o gado bravo até a dispôr as ovelhas. Foi quando andava para trás de muitos a vender porcos. Mas isso era muitos mesmo também. Aprendi com os mais velhos. Com os mais velhos. Com os mais velhos é que se aprende. Foi um vizinho lá que tinha as ovelhas. Um vizinho. Comecei a apanhar as cortadas dele e ver como é que se fazia e tentar fazer igual ou melhor. Ovelhas. E com os outros animais? Foi a mesma coisa. Também a mesma coisa? É sempre a copiar para os outros e depois tentar fazer igual ou melhor. O que eu faço agora é também o que eu sei ensinar aos outros. Porque andamos sempre a aprender até morrer. Agora tem aqui trabalhadores a trabalhar consigo? Ando sempre a ensinar aulas. Quantos é que tem? Tenho quatro. São mais novos só da... Estão mais novos. Estão mais novos. São é que não. Estão tudo mais novos. Um ou dois. Talvez já havia umas duasinhas. agora tenho uns aprendendo o mesmo aqui. Têm aprendido aqui comigo. Têm gosto. Isto aqui tem que se ter gosto. Na questão daquilo você anda a fazer vá baixo para a árvore. Não se gostando daquilo se faz. Não dá. E são jovens aqui da terra ou não? São da terra e vizinhos. Agora daqui por aí é pensar em não fazer nada para ver aí. Claro. Já são muitos anos. São muitos anos. Chega um ponto também está cansado. Vocês moram aqui? É, moramos aqui. Mora aqui com a sua família? Sim. Minha família não é. Eu moro aqui com a minha mulher e bota aí os meus sovos. Claro. A gente cá vi todos. E mora mais um empregado ou dois aí. Morei com a minha mãe, Fui criado com a minha mãe, não é? O meu pai com oitado morreu cedo. Depois casei, fui de uma casa. Depois após esse casamento um divórcio. Agora nova vida, nova vida. Estou a fazer nova vida. Claro. Estou a montar outra casa de família. Estou a montar outra casa de família. Não tenho só gato aqui, não tenho só gato aqui, estou aqui em mais lados, mas aqui estou mesmo aqui ao pé. Gosto de abrir a janela, gosto de ouvir o escalho. Olha, já não é como é. O escalho consegue distinguir. Consegue distinguir. Consegue se quiser. Consegue perceber onde é? Quando elas vão fugir de um cão ou quando estão a comer. O toque dos escalhos, sabe que é o GPS de um telemogo. É começando o GPS delas. Os escalhos são os GPS dos animais. Isto para bem entender, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente sabe. E onde elas estão? É. Na que elas estão? E como é que elas vão estar? Vão devagar, se for a correr. Não vão sozinhas, não é? Não estão sozinhas? Não, não. Quem é que as acompanha? O que é que as acompanha? É o pastor. É o pastor. Agora não no campo a comer. Consegue perceber? Consegue a ouvir? Não, a gente não consegue ver que elas estão longe. Estão muito longe. Estão? Pois aqui perde-se. Vai o pastor e leva um cão. Leva sempre um cão. Não quer as pernas dele, é a ajuda dele. É a ajuda dele. E é sempre o mesmo cão? Não, não. Um de manhã, outro vai à tarde. Isto no verão. De inverno, hoje vai, amanhã vai outro. Porque os dias de inverno são demais bocadinhos. Ok. E agora no verão, é mais cansativo, vai o de manhã e vai o de outra à tarde, se o que se for. Eles é que se vêm de cansar, a gente a troca. Acontece que parece que é fácil, parece que é fácil, mas não é. Até o pôr de um escalho num animal tem preceito. Parece que depois para ali já dá, não é assim. Tem que ser sempre do lado direito a fivela ou a cágda. Sempre do lado direito. É uma posição, é uma maneira de estar bem vestido, é mais vestir a camisa das avessas, foi, não? É vestir a camisa lá das avessas. Aquilo é igual, é uma posição. e muita gente, e há algumas pessoas não sabem. Há algumas pessoas não sabem. Se lhe fizer assim, lhe fizer assim um mestre que lá passa e diz, olha, quem sabe por um escalho? O que é que ela pode fazer? Ela sabe por um escalho? Ele acha que é pastor. Pensa que é pastor. Fala é com eles. Ele fala é com eles. Mas isso são coisas também que se vai aprendendo ao longo dos tempos, não é? Também, exatamente. Veridade do animal. Nunca ouviu dizer que já abris-te a boca para ver os dentes. Isto é um ditado antigo. Até se abriu a boca para os dentes para ver a idade do animal. A gente ia sair e dar do animal para os dentes. Até se lhe abriu a boca. É um bocado difícil explicar. É um bocado difícil se tivesse agora aqui uma dente doça do animal. Eu tenho os dentes de leite. São um dente mais miudinho. Quando fizer um ano, caem dois à frente. Quando fizer dois anos, caem dois à frente, fica louco com quatro. E vai sendo até aos quatro anos. Dos quatro anos desperdente. Já não há mais para cair, mas começa a afinar. Começa a ganhar o dente de cana. Chama-se isso o dente de cana. Outros rendimentos é que estes animais também dão? Para além de... Andando na terra, vão de banda terra. Vão para o esterumo, que também é esterumo biológico. Não é andar-lhe a comprar adubo, o adubo já te dás já te dás sementes mesmo para impestar os campos. Eu conheci campos aí que dão adubo espanhol, ganham para ali umas ervas manhosas que nunca mais nenhum gado come aquilo. E este gado vai esterumando as áreas por nada, que é o esterumo biológico. onde isto fica uma noite, no outro ano a gente semeia aquilo que dê. Uma maravilha. Mas a diferença é uma coisa terrível. Mas mesmo andando na pastagem eu vou sempre fazendo as necessidades, vão dando azota à terra. Vão dando azota. O rendimento. Claro, após eu partia só o talho. Também é um rendimento. Não, o rendimento é assim... Não tirou, não tirou meio. Ah, este gado é de rendimento incêndio. O poupa é o mundo da mão de obra. Por exemplo, aquela oliveira que está ali que aqueles arrebentos estão ali. Se ali tivesse um animal não estava ali arrebentos nenhum daqueles. Que é tal coisa que eu digo que as ovelhas fazem parte do equilíbrio do ar. Agora, aquele animal ou dois ordeiros se estivesse a apontar e pudesse ir ali, esta área nunca dá aquela filha dada por baixo. Está sempre limpinha. E a força de ar que está lá em cima e que está a tirar força de ar. Se estes animais pudessem ter acesso aquilo estava aliado daquilo. Está sempre limpinho. E aquilo tem mão de obra. Agora, para picar aquilo numa pessoa, não é só esta, é o caso de bundas, pode ser um olival grande. Para tirar aquilo, aquilo tem mão de obra. Se fosse tirar leite, deviam ter a metade, ao menos da metade, porque nem as ovelhas a ordenhar dá muito trabalho. Isto é só para carne, pode-se ter mais quantidade. Porque não tem o problema da ordenha. Porque a ordenha envolve muito trabalho. Não pode ser... Tanto animal, onde é que isto ia parar? É o tempo de investimento que não há nada a ver. É uma maneira diferente. Os animais de leite têm uma maneira diferente destes. Tem em cabras? Temos. Mas é só para criar cabrita. E para pôr algum burguinho, para se a fazer algum burguinho que a mãe não tenha leite, chega-se à cabra. Acontece. E as cabras também os aceitam. Não é preciso andar a agarrá-las. As pessoas pensam, olha, vou precisar rascar este. Ainda dá a mama até que se letir. Ganham um amizade também. Por acaso, agora está lá, nenhuma já tentada ir cabras, cada com os borregos atrás dos anos de filhos delas. ganham-lhe amizade, aquilo para nós é o filho. É o filho. É o filho. Isto hoje, quem ande na vida, honesto ou neutro, coma e beba, e da deva, já é uma pequena fortuna. O que isto hoje não se está para arranjar nem está, se está para arranjar nem está, só para pagar as despesas. Os impostos levam isto tudo. Sabe que eu também trabalho ao sábado ou ao domingo as finanças estão deitadas e eu era a trabalhar para eles. E havia trabalhado realmente, porque já ganhavam momentos comigo. Olha, estão-se cansados. Eu acabei a rarar com isto. Eu rezo um empregado para o Arnado mínimo, eles levam 250 euros. Isto cabe na cabeça de alguém. Quem sabe se o empregado é bom, se lhe chegou a horas. Ele gesta o empregado, eu pago os descontos deles todos. É 250 euros que custa por mês. É que nem fica o empregado, nem fica o patrão com o dinheiro. E foda deitar as contas do empregado, o Arnado mínimo fica em 1.500 euros por mês. E nem fica o empregado, o Estado é que fica por maior parte do dinheiro. Isto não é justo. E agora, quando mais aumentam o Arnado, mais dinheiro vai para o Estado. E é sobre os valores, é x por cento, é mais dinheiro para eles. Ao final, o Arnado é o deles, onde é o Arnado que ia andar a trabalhar. Em lugar de ganhar 150, eles ganharam 100. Ficava o empregado melhor, ficava o patrão melhor, e a gente dividia o dinheiro para os dois. Assim, daqui fica tudo penado. Fica tudo penado. Aqui há uns anos, elas lá do campo, vem a guardar cheia, vende aqui, porque dentro do carro é guardada a água. Estava a guardar a água. Quando é que podia ir embora? Amarela lá, muitas vezes, às 4 e 5 da manhã. Fugia com o gato por causa das cheias, muito a Deus. Muito a Deus. Muito a Deus. Temporais, até as aves batiam com a rama no chão, com a ponta no chão. É muito duro. Não ganha pedir a largar aos animais, não é? Os animais têm que ser acarinhados. Não deixa lá, não arra os animais dentro da água, não, não é? Temos que ser duros, temos que ser mesmo. Isto nos animais, temos que ser mesmo duros. Temos que ser duros. Não se despedida. Não se despedida. Temos que ser duros. Temos que ser usado. E agora,